Meu nome é Jean, sou de Jean Ville. Meu nome é Lidiana, sou de Jean Ville também. Estamos casados há 16 anos e no ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer o curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente. E esse curso, ele veio de encontro como uma ferramenta para que a gente pudesse estar administrando o momento que a gente estava passando com a nossa filha na época com 15 anos. E através dos ensinos que nós tivemos durante esse curso, a gente pôde ver o agir de Deus a cada aula, a cada ministração, porque a gente sentia que o coração de fato da nossa filha não estava com a gente e estava praticamente aos nossos olhos impossível de a gente conseguir alcançar esse coraçãozinho dela. A Lidia já era convertida há mais tempo, mas eu fazia pouco tempo que eu tinha recém-convertido e a minha filha, na infância ela até seguia a Lidia na igreja. Na adolescência ela começou a ir mais para o meu lado, porque o pai é mais liberal, é mais divertido, gosta de festa e tal, e começou a ir mais para esse lado. E aí começou a dificuldade. Então, nesse meio tempo eu tive um encontro com Deus e ela não entendeu isso, a cabecinha dela estava confusa. E a gente já tinha tido vários problemas com ela e eu saberia que com a minha conversão ela ficaria confusa com tudo isso. Então, hoje em dia, eu olhar a minha filha antes de dormir, trabalhou, estudou o dia todo, e eu vou olhar e ela está cansada lendo a Bíblia e fazendo o devocional, para mim não tem coisa melhor no mundo. Deus é maravilhoso e com certeza esse curso foi uma bênção. E aí Deus é maravilhoso e com certeza esse curso foi uma bênção.